Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje que estamos aqui galera pra trazer o COD mano Mobile, beleza mano? E hoje tá aqui eu, Maurekin Games, jogos e TED Pra gente fazer e pra gente testar né? Porque eu nunca joguei, é a primeira vez que eu tô jogando agora Então vamos ver se esse negócio é bom mesmo Beleza? Todo mundo fala que é bom, então vamos ver se é bom mesmo Bagunça Esse mapa aqui, eu odeio esse mapa do fundo do meu coração Esse aqui é do primeiro Mobile of Files, esse mapa aqui Olha aqui o games aqui, olha aqui Aí beleza Chuva de granada, chuva de granada, chuva de granada aqui Chuva de granada aqui Primeiro já foi, ah não, ah não, tá de sacanagem Tá de sacanagem, matei só com o Redcrunch Foi só um tapão Carai irmão, coloca a cara aí irmão, coloca Só um tapeco, só um tapeco Tem uma travada Tambi, ali é Lillian Games Ali é onde, doido? Aqui na frente aqui mano Vai TED, é meu Os caras tão invadindo a base, os caras são A gente deu a volta e zero junto Fala Ali tem outro, tem outro, tem outro Nossa, quase que eu matei dois, quase matei dois, quase matei dois O maluco é brabo Voltaram, 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 atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás Aí irmãozão, que susto mano Irmãozão Estamos junto Estamos junto Cubamino, cubamino, cubamino Aqui é comigo Aonde, aonde, aonde Tem um sniper em algum canto, cara Eu vi um tiro passando voado Que cara despertinho Quem tiver radar, bota aí, aperta três Quem tiver radar, aperta três aí Não, ainda não tem Eu tenho, mas eu não posso gastar agora Por que não? Porque senão vai upar ele de novo Eu preciso upar o último aqui Que merda Ele tá em cima de um prédio Ele tá em cima de um prédio Ele morreu Ah, morri Caraca Tem mais gente aqui Tá muito sensível Tá Vala Tem sniper aqui, eu ouvi DJ esse sniper Foi o TJ que matou É sniper o TJ É, ué Nossa, o Teddy tá morto, cara Só não sabe Não, cara Você tá com rapinha de nada de vida Já superou, já Vala Homem Vem agora, rapaz Tem pouca gente isso aqui, hein Cadê, rapaz? Eu quero mais gente É matar, matar, matar A gente tá matando geral A gente tá matando geral A gente fizeram só quatro kills Olha lá o Slough Ah, mentira Já ganhou Eu acho que ela Ah, cara Eu acho que é isso Ah, foi pra você que fosse a minha kill A última Não, quem foi? A kill? Foi o Teddy Aí sabe mirar Mira Opa O que é isso? Que é isso? Bora Olha o cara lá O cara lá O cara lá Partindo lá já Matei um Roubaram minha kill Roubaram minha kill bonito ali, mano Fiquei bolado agora Eita, pega Matei outro Eita, os caras Nossa, os caras estão de canhão Na moral Nossa Nossa, o cara está de canhão Nossa, que isso? No peito No peito No peito Dolez Eita, mano Eita, o cara deu só um peteco Viado Só um peteco Nossa Foi um também pra mim Tem um sniper lá no meio da No corredor Lá no segundo andar do bagulho Obrigado Saiu uma granada lá Boa, boa, boa Já vi, já vi Até aqui em cima Matei Matei o doidão ali em cima É, moleque O cara aqui O cara aqui Comigo aqui Nossa, eu estou bem pensando Que é do meu time O cara de doze Ai, meu Deus Burrice O cara noob Caralho Que isso, mano Quando eu fui perceber Que o cara Quando eu fui perceber Que o cara não era do meu time Aí, ali, ali Olha, como é que você pega Outra arma, mano? Olha ali, subindo Subindo a morrada aqui, ó Abre Acaba o meu tiro Aí, rouba a minha kill É claro Que isso? Na costa No peito Vambora, vambora, vambora Ah, o cara está de sniper Ele é muito OP, velho Ah, não, velho É um tiro Ai, droga Vai, vai, vai Vai, vai Cuidado que vai virar Virou Virou, virou, virou Que cara aqui na direita Atrás, atrás É, gostou Ah, virou eu, meu Vaza, vaza Rala, rala, rala Me derrubaram aqui Vocês são os bichão mesmo, hein, galera Vocês são os bichão mesmo Do Kod Bora, vambora, vambora Vamos subir, vamos subir É uma balinha bonita Ah, acaba a minha bala, viado Nunca vi É doido Estou perto dessa parte De aqui Matei lá em cima do prédio Bonito Ai, mano Do céu, cara Vá lá Pô, matei e morri Matei e morri, velho Bora Bora, queimate, safado Boa, molecada Boa, molecada Vocês são top Vocês são top Partiu Meimão Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Cadê esses caras, hein Tirou o que tá rolando Aqui, aqui, aqui Ih, meu time Estão concentrados aí? Qual é? Oxe, cadê esses caras, mano Mudou não, velho Mudou sim Confia, confia Mudou O cara tá lá no carro Nossa senhora Como que esse cara não morreu, velho Matei um, matei um, morri Matei um, morri Que isso, que isso Que isso Me acertou no joelho Quem tá escaneando a areia? Vai, socorro Sai daqui, seu demônio Morre Os caras tão aqui, pô Todo mundo junto Os três Os três juntos aqui Eu só cheguei por trás Lobo, lobo Lobo soliteiros Lobo soliteiros Dá dando mais certo Eu matei um, pelo menos É nóis, que heróis É Vamos criar um clã Que clã, rapaz? Pra que clã, rapaz? Tá doido? Tem mais aqui dentro Tem mais aqui dentro Nossa Os três tão aqui, mano Eu botei a cara, morri, velho Demorou, demorou Ah, meu amor Quer que escaneie a areia de novo? Escaneie, 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 escaneie Ah, peraí É muito rápido, mano Bora Cadê? Os caras ficam onde? Não sei Tem mais ninguém Vinga, vinga, TJ Vinga Bala Vingou, vingou, vingou Ai, caralho Ah Não, não dá na porrada Eu dei um headshot E apareceu Baixa normal Normal É que a baixa não foi inteira, tá ligado? Essa piada aqui não Não abaixou o suficiente É, tem que baixar mais E aí, jogos Não é assim, não Vingou Olha, a coisa Vai, o salão Esse molezinho da 2 tá gastando, hein Você tá brabo? Eu tô brabo, mano É, o pessoal tá jogando mais aqui, viu Esse grosso 99, ele é bom, viu Atenção pro grosso 99 Caralho Boa, tesno Tô só aqui nos carrinhos Ele é muito frio Caralho Caralho Fui dar um carrinho, mano Me ferrei Da 12 tá atirando mesmo Toda hora ele atira, velho Eu tiro de 12 Sai, doidão, ó Queria matar meus amigos Estamos juntos Eu e meu irmãozão Que irmão Olha lá, o grosso me matou É, o tá grosso Que isso, pô Tá aqui, tá aqui comigo Vem aqui em mim O grosso? Nossa, limpei Pode ficar aí, pode ficar aí Sentando aí, comendo manga Ah, tô cansado, velho Vai, irmão Você não gosta de camper? Vamos lá, Marilene Esse foguinho é bom, Isaac, é? Ah, que isso, mano Eu não matei esse cara, não? Queima de longe, irmão Eu não matei esse cara, não? Como é que foi? Putz Mas aqui tá mais Que? Não Ah, não Ah, não O cara nem tinha aparecido direito E já me matou, mano Ah, aqui também é o mais sinistro Olha isso aí, mano Esse pessoal da 12 aí Tá sinistro, mano É 12, né? É, esse foguinho O moleca tá em primeiro Esse negócio do foguinho é roubado mesmo, velho Que isso? Olha o que deu isso ali, velho Nossa, tem moleca Esse negocinho do foguinho é muito roubado, velho O foguinho é muito roubado Tá com fogo? Tá com fogo? O moleca postou os cabos, rapaz Ah, eu ia morrer Eu ia morrer Acho que eu fiz a última kill Eu fiz a última kill Eu ia morrer Ah, não, não foi eu não Foi eu Galera, esse aí foi o jogo, mano Você curtiu, né? Já sabe Likezão Comenta aqui se quer mais Tem o Battle Royale dele também, mano E tem outras coisas aí De zumbi Tem outras paradas maneiras Se quiser, mano Eu trago mais pra vocês Só comentem aqui embaixo Tamo junto, é nóis E quiser jogar com a gente também, mano É só colar aí, beleza? Adiciona a gente aí Os nomes são esses aí Beleza? Tamo junto, é nóis E fui! Tchau Tchau